Música Resulta-me, consola-me Conheces tudo o que há dentro de um coração Esquece-me e enche-me Pra mim a graça, a poder e o som Se não vou pra te adorar pra que eu nasci Se não vou pra te servir pra que eu te dê Se o teu amor é por mim, meu Senhor E eu só quero te ver que eu te dê Se o teu amor Se o teu amor é por mim, meu Senhor Resulta-me, consola-me Com ação Conheces tudo o que há dentro do meu coração É merece-me e enche-me Pra mim a graça, a poder e o som Se não vou pra te adorar pra que eu nasci Se não vou pra te servir pra que eu te dê Se o teu amor é o limite, meu Senhor Eu só quero te ver a teu amor A teu amor, a teu amor Eu só quero te adorar, meu pai Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci, nasci pra te adorar Pra te exaltar, meu pai Recebe, ó Deus, o meu amor A minha gratidão O Senhor me criou pra te adorar Eu nasci 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 pra te adorar Obrigado.